Muito bem-vindos, eu sou a Léo Águila, entra, fica à vontade, esse é o nosso canal. E mais importante, esse é o top quadro, mas que trans é essa? Quantas pessoas legais já passaram por aqui, né? Concordo com vocês. Mas essa convidada de hoje tem uma história de peso pra contar. Imagina você, a gente já falou tanto aqui de preconceito e temos, sim, muitas questões aí pra colocar em pauta, Mas imagina, se as trans, mesmo maravilhosas como somos, já sofremos preconceito, imagina se você ainda é negra e gorda. Tudo isso vai trazer essa convidada pra gente colocar em pauta e discutir todos esses assuntos de uma maneira muito leve e descontraída, porque, acima de tudo, ela é muito feliz. Chocou? Choquei. Com vocês, Leite Choquei. Como que eu me sinto agora? Hoje em dia, gente, né? Ah, que delícia, gente! Eu quero dormir com você. Olha que coisa mais gostosa. Tá gravando já? Já tão gravando! Gente, Leite Choquei, maravilhosa! Olá, obrigada pelo convite, Léo. Mas você é muito babado, viu? Não, você que é. Você é muito babado, eu gosto disso. Eu gosto de gente que causa. Porque, às vezes, eu queria ter um pouco mais de ousadia. Eu não vou falar de coragem, porque eu sou bem corajosa. Mas, ousadia, especialmente nos tempos atuais, eu não sei se... Eu pondero um pouquinho. Primeiro, porque eu quero permear entre ousadia e respeito com todo mundo. Sim, claro. Por exemplo, eu tenho seguidores que são de esquerda e tenho seguidores que são de direita. Tenho que amar e respeitar a todos. Com certeza. Então, se posicionar é um pouco perigoso. Já ouvi frase do tipo, ah, mas você fica em cima do muro. Sim, e é daqui de cima que eu vejo a ignorância de muita gente. Claro. Mas você não. Você se posiciona. Porque eu vi você com uma placa Lula Livre. Lula Livre. Eu acho super importante a gente se posicionar assim. Isso. Mas você tem seguidores que são de direita. Eles ficam ofendidos. Porque eu vi que algumas pessoas escreveram lá na página dela. Ah, estou deixando de seguir você agora. Não, isso porque você não tem noção do que eu recebi no direct. Então, como é que você lida com isso? Olha, eu vou te falar assim. A minha particularidade, eu não deixo ser afetada. Eu acho que as pessoas têm que entender, né? Que na internet ela tem o direito de dar a opinião dela. Mas a opinião dela também tem um caminho que ela só vai chegar até determinado ponto. E eu só vou absorver aquilo que eu acho que realmente é necessário pra mim. Porque no meio dessas críticas, desses desabafos, dessas euforias, também tem coisa legal pra gente poder absorver. Eu acho que isso é questão de um amadurecimento. Eu gosto disso. Mas vamos começar. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. 23? Gente, é uma criança, cara. Uma nenenzinha. Ela tem idade pra ser minha filha. Que coisa linda. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, de um lugar chamado Xerém. É um sub... Mentira que você é de Xerém? Sou de Xerém. Eu conheço. Conhece, vai falar? Conheço, que a minha tia era de lá. Minha tia. Então, Xerém não chega a ser um sub-bairro. É um distrito, né? O Rio de Janeiro tem vários distritos. Xerém é o quarto distrito do Rio de Janeiro. Fica perto de Petrópolis. Mas é uma cidade bem pequenininha, né? Com seus 30 mil habitantes. Aí você se descobriu gay. É, comecei a ter mais informação. Os tempos mudaram, né? Hoje em dia a gente vive uma era muito mais... É como eu falei no início. A gente está num... Um ano complexo politicamente. Porém, que... A gente hoje tem essa oportunidade do YouTube. De você vir cá e colocar a sua cara. De você ir num programa de televisão dar a tua opinião. De você ter o Instagram que as pessoas vão lá e te seguem porque querem. Entendeu? Então eu comecei a ver isso e conhecer pessoas e criar a Lady. Mas você realmente é uma transexual? Porque... Deixa eu te fazer uma pergunta. Sei lá. Na idade que você tem, com 23 anos. Porque eu demorei muito pra me subir, né? Eu vim assumir muito tardiamente. Até amadurecer bastante essa ideia. Até porque eu sou de outra geração. Onde as coisas eram muito mais difíceis. Mas eu tenho conversado com bastante pessoa que é bastante jovem na internet. E eles... E eu já vi muitos casos de gente que está indo por embalo. Por embalo. Tipo, ai, está na moda. Ser trans é legal. É um discurso sempre em pauta. Sim. Aí você vê... Vai lá, se monta, me procura. Fala, ai, Léo, sou trans, sou trans, sou trans. Depois de um ano eu vou lá pesquisar essa pessoa. Não é trans coisa nenhuma. Nunca foi. Na verdade, só queria aparecer. Então, Léo, isso é uma coisa que sempre é pautada, né? Porque as pessoas não entendem o que é ser trans. Existe, né? Um rótulo que as pessoas acham... Ah, estou falando assim, de modo geral. De que você ser trans é você ter uma prótese de silicone. É você ter óleo no corpo. É você... Sabe? Tenham os seus... Essas regras, né? Quer dizer, se você não tem silicone e não tem feito... Se você não tem silicone, você não é trans. Você não é pra vestir em trans. E você não tem. Eu não tenho. E não vou colocar. E você é trans? Eu sou trans. Então, aí que eu vou chegar agora nisso. Olha o tamanho do babado. Vou chegar agora nisso. Uma grande discussão que eu acho que não deveria existir, mas infelizmente existe, é justamente esse fato. De que as pessoas não têm que exigir o modo no que as outras sejam, sabe? Eu acho que eu não posso pegar pra você e falar, Léo, você tem que ter uma prótese. Porque a prótese, ela é só um detalhe. Uma trans, ela não se arruma pros outros. Ela se arruma. Ela coloca uma prótese pra ela se realizar. Entendeu? Até porque o externo, né? Não vai mudar muito. O que a pessoa, fulano, enciclano, acha não vai mudar. Então, assim, é uma questão, um detalhe pra realização pessoal. Eu não tenho intenção nenhuma de colocar uma prótese. Não me considero não trans por causa disso. Eu acho que trans é uma coisa de pensamento. Eu vou te falar qual é a tua religião. Eu sou kardecista. Kardecista, tá. Essa semana aconteceu uma coisa comigo, que eu até abri no seu canal aqui, inclusive, a questão de fé, né? Que acredita ou não. Uma entidade, né, chegou pra mim, da Albana, chegou pra mim. E virou pra mim e me perguntou, assim que ela virou, né? Ela perguntou pra mim assim, você quer ser chamado de moça ou de moça? A entidade? A entidade. Juro por Deus, eu quero que ela chegar, se eu estiver mentindo. Eu contei até pra minha amiga, Suzy. Falei até pra ela. Na hora que eu fiquei tão em choque. A Suzy é muito gostosa, cara. A Suzy é uma delícia. Bota uma foto dela aqui, Léo. Eu quero trazer a Suzy no canal. Bota uma foto dela aqui pro povo ver. Aí a entidade virou pra mim e falou assim, mas bem baixinho, você quer ser chamada de moço ou de moça? Aí eu fui, né, com respeito, falei, não, a senhora me vê como o quê? A senhora me chamou da maneira que a senhora quiser. Aí ela, não, eu quero te chamar da maneira que você quer ser chamada, porque a sua alma é de moça e o seu corpo é de moço. Você tem uma alma de mulher no corpo de homem. Então, aquilo ali pra mim mexeu com a minha semana, que eu tô com isso na minha mente até agora, porque se uma entidade, se o mundo espiritual me reconhece como ela, por que eu não vou exigir o respeito das pessoas, dos meros mortais? Ah, entendi, faz sentido? Faz sentido. Ou seja, o meu estereótipo não tem nada a ver. É algo além. O fato, a questão trans é algo além. Não é um silicone, uma prótese, um bumbum feito, uma bombação que vai me tornar ou não trans ou travesti. Teve um tempo que havia uma discussão no mundo trans, gente, que era assim, ó, se você é operada, né, se você fez a redesignação sexual, então você é mais, você é superior, você é mais mulher do que a que não fez. Um discurso que, pelo amor de Deus, eu espero que tenha caído por terra. Você é mais jovem, você sente isso ainda? A questão da resignação? Se você é mais mulher ou menos mulher? Ah, eu acho também que isso é uma questão que também não deve ser discutida. Por quê? O prazer, só eu me conheço, só eu sei os pontos que vão me dar prazer, que vão fazer eu chegar no orgasmo. Não sei se pode falar essa palavra. Claro que pode. Se eu vou chegar no orgasmo, se eu vou ter prazer de determinado jeito, então assim, a questão órgão, obviamente, eu tenho meus gostos. Eu não curto, eu não curto fazer, né, a ativa. Não curto. Porém, infelizmente, hoje é o que tá acontecendo. Os bófis só querem as ativas. Aí eles marcam com você, chega na hora H, entendeu? Fala, não, eu vou fazer, vai acontecer. Chega na hora H, é a gente que tem que fazer, mas eu não me proponho. Porque você chega assim, vamos rasgar logo o português, mas claro. Sim, com certeza, é melhor. 90% das trans e travestis hoje no Brasil se sustentam com a prostituição. É uma triste realidade, né? Ainda é? Ainda é, é uma triste realidade, mas há também quem gosta, então eu não vou julgar há quem gosta, há quem nem consiga fazer outra coisa, que é feliz, assim. Acho muito bacana. A gente respeita. Não digo também que eu nunca faria, porque eu acho que isso é algo que bada a necessidade de cada um, né? Cada um sabe onde sua cala aperta. Mas que elas, nesses meios mesmo, fica assim, uma colocando essa questão na cabeça da outra. Então assim, você acaba fazendo nem por você. Não é uma realização sua, é uma pressão do meio que está à sua volta. Porque se você não tirar o peito, elas não te respeitam como... Como mulher. Como uma delas. Como uma mulher trans. Como uma delas. Por isso que o meio, ele se marginaliza também por isso. Porque se você não entra no sistema, é igual a questão da política, gente, que é um assunto seríssimo. Se você não entra no sistema, você não é aceita. E não há santo que vai fazer você ser aceita e respeitada. E todo mundo quer ser respeitado. No dia do clipe do Vai Malando, da Anitta... Sim. Você pensou que você tinha um react? Não, mulher. Eu peguei. Meu pai mora na Serra de Petrópolis. Lembra, embaixo tinha uma comunidade, sabe? Não é favela. Mas lembra muito uma comunidade. Aí eu fui, peguei. Meu pai não estava em casa, estava sozinho. Fui na casa de material de construção, comprei a... A fita. A fita. Já até imagino. Comprei a fita. Esse vídeo tem milhões de visualizações na minha página. Comprei a fita. Fiz o biquíni. Eu mesma fiz a fita. Correndo, né? Com medo do meu pai chegar e ver aquela bacharia toda. Fiz a fita. Consegui montar. Aí eu botei o telefone sim. Falei, olha, quer saber? Vai ter marquinha de biquíni sim. Gordinha também pode. Peguei... Aí desfiz um discurso, né? E subi pra lá, a gente da minha tia. Aí botei o Vai Malando. E comecei a tomar meu soco, fazer minha marquinha. Aí esse vídeo viralizou. Óbvio, né? Muita chastação. Claro, mas faz parte. O povo caiu dentro. Aí eu comecei a observar. Peguei o feeling. Falei, olha, se o povo tá criticando, eles tão comentando, tá aumentando o alcance. Vem ao mal, mas falem de mim. Vem ao mal, mas falem de mim. E eu preciso que me divulguem. Então, é agora que... Aí eu comecei a fazer os vídeos. Quanto mais impactante que eu descobri essa questão, de que se você desperta a ira ou algum sentimento, ninguém tá assistindo, ele tem... Você não pode ser morno. Não pode... Não, ele vai reagir de alguma forma. É, ela arrasou. Se você vê uma notícia da Juliana Paz andando na praia de biquíni perfeita e você vê uma da Grazi Massafera batendo de carro... Ah, vamos lá na Grazi. Meu amor, então assim, se você não tem esse feeling, não tem como. Ah, isso aconteceu a partir desse vídeo, então? Desse vídeo. Desse vídeo. Gente, porque eu fui dormir e não existia lei de choqueia. Eu acordei, todo mundo falava de lei de choqueia. Falei, não é possível que a internet tá dessa velocidade. Pois é, aí eu fui comer, sei, falei, esse jeito, meu Deus do céu, porque também tem outra coisa, não adianta você aparecer e não manter. Que é o mais difícil. É, é. Você tem que criar conteúdos pra você poder dar continuidade. no trabalho. Aí eu fui, peguei, entrei nessa questão musical, comecei a fazer música, parcerias, eu tenho um clipe com a Mini Pastora, não sei se você conhece. Então, a gente vai chegar lá. Ela gravou uma música que ontem, até pra eu me inteirar mais dos assuntos, fui pesquisar sobre a bonita e eu vi esse clipe e fiquei... Eu comecei... Eu vou ser sincera, tá? Porque mentira comigo não cabe não, hipocrisia não é comigo não. Eu comecei a assistir meio torcendo o nariz. Falei, hum... Na metade da música eu tava chorando. Sério? Cara, lindo aquilo. Tu gostou? Adorei, a música é linda, você tava ótima, um sentimento na música, ela também me arrepiou. Então... Agora sim, eu já vi muito gay criticando essa Mini Pastora, porque ela também já falou muito das fotos. Mas foi por isso que eu peguei ela. Tudo ali foi muito estudado, porque se você reparar, eu tava vestido da maneira que eu me visto... Você tava de topzinhos. Eu não mudei a minha figura porque é um louvor gospel. Não. E vocês duas de mãozinhas dadas no final do clipe. E eu exigi que ela me tratasse como ela. Amiga Lady. Às vezes você reparou que ela me chamava... E agora é com vocês. A minha amiga. A minha amiga Lady. Eu amiga. Obrigada. Porque eu acho que o programa tá justamente... Assim muito bonitinho. Sim, o programa tá justamente nisso. Ela é uma criança, ela é de menor, ela tem até informação de caráter, o pai dela que decide o que ela vai fazer ou não. Mas como é que foi isso pra família dela? Porque a família dela prega contra a homossexualidade. E aí aparece a Lady choquei pra gravar com a criança. Chocando com a professora. Cantando uma música gospel, cara. Meu avô ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo? Eu faço isso, por incrível que pareça. Eu acho que eu fui um instrumento, acho que... Acho que não, tenho certeza. Muitas pessoas evangélicas que assistiram se emocionaram com o vídeo, me falam até hoje. Foi o que meio que... Na verdade, foi o que me lançou no meio LGBT. Como é que chama a música? Sobrenatural. Sobrenatural. Gente, vai assistir. Espera acabar esse vídeo que já tá quase no final e vai na página da Lady... Está longo, né? Nossa, vai na página da Lady Chokey e assiste Sobrenatural. Ela com a mini pastora... Minipastora, Vitória de Deus. Vitória de Deus. Ela é muito engraçada, sabe? Ela é muito engraçada. E é isso. Tudo aconteceu muito rápido, né? Quando é pra ser, não tem jeito. A letra... Foi, tipo, tudo decidido em uma semana. O pai dela já aceitou. Eu vim pra São Paulo. Fui lá pra interior onde ela mora. Que eu te esqueci. Suzano. Suzano, é? Um lugar aqui em São Paulo. Gravamos, fizemos... Vocês gravaram no estúdio. Agora, eu achei interessante a família dela aceitar isso. E a sua ousadia de propor. Então, na verdade, assim, o pai dela também entendeu a proposta da situação, entendeu? Que legal, parabéns. Ele sacou o que tem que causar, porque senão... Em linhas gerais, porque o tempo tá curto, onde a Lady Chokey quer chegar? Ah, eu acho que não tenho... Meta. Eu não tenho meta. Não tem? Não. Eu vivo todos os dias. Eu sei que eu vou chegar em algum lugar muito legal. Mas eu prefiro não definir. A única coisa que eu sei é que você não para, né? Não para. Não pode. A gente mora lá. Ela tá em Recife, eu tô até em Rio de Janeiro, eu tô até... Agora eu tô... Você foi pra Cancun. Fui pra Cancun. Tava em Cancun esse mês com a minha amiga Suzy, que foi prestigiá-la lá no... Vocês vão conhecer a Suzy, calma. Fui prestigiá-la lá no concurso, que ela ganhou, inclusive. Miss Bumbum. Dei sorte pra mim. Miss Bumbum, não foi? Miss Bumbum, não foi? Gente do céu passada. Eu vou entrevistar essa menina. Ai, eu tô rodando aí. Eu acho que a gente tem que curtir, a gente tem que viver. O mundo é tão... A vida é tão assim, gente. É tão rápida. Olha, tem muita coisa pra saber dessa figura, gente. Muita, porque ela é muito, muito, muito babada em confusão e eu adoro. Eu dou o maior valor. Mas aí, não cabe tudo aqui. Não cabe ninguém. Só que eu não assiste. Vamos, tem que pesquisar. Onde que te acham? Ai, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lady Chokey. Lady Chokey em tudo. Tá, tudo tá escrito aqui, ó. Vocês procurem lá. Tudo junto. Pra vocês acompanharem, seguir. E vamos acompanhar junto essa figura. Gente... Que ainda tem muita história pra contar. E lá na frente a gente vai ver muita coisa. E valorizem a Léo Áquila... Vou botar de novo pra secar. E valorizem a Léo Áquila, que é uma pessoa que já tá há anos colocando a cara dela ao sol. Enfrentando dificuldades. Sabendo a delícia e a dor que é ser uma mulher trans famosa no Brasil. Morando em São Paulo, andando no dia a dia. Porque você não é só aquilo que tá na televisão. Você também tem uma vida, né? As pessoas... Muita gente não confunde essa questão. Então, é difícil duas vezes, tá? Valorizem. Se é difícil duas vezes, pra mim eu fico imaginando essa figura com tantas questões em pauta. Você sofre mais preconceito por ser trans ou por ser gorda? Ai, eu sofro preconceito por existir. Pronto. Já respondeu, né? Vocês entenderam? Gente, abaixa o preconceito. Abaixa. Isso é coisa muito fora de moda, tá? Deus não gosta disso não, hein, cara? Porque você tem ignorância. Você é macumbeira? Eu não me rotulo. Eu sou eu. Pra gente... Eu tenho um presente pra Lady, que olha... A Dona Queen mandou uma lente de contato pra você. Olha, a Dona Queen. Sua cor é linda, lembra a minha Topazio. Ai, amo. Você vai ficar maravilhosa. A caixinha é pra você pôr a lente. Já vou usar hoje, querida. Já tô maquiada, linda. E ó, tá escrita, mas que trans é essa e tem seu nome, Lady Chokey. Que legal. Patrono. O Patrono mandou fazer, muito obrigada. Amei também. Presentinhos do canal pra Lady. Ai, um mimo. Amei. Obrigada. Do quadro? Ah. Mas que trans é essa? Mulher. Eu prefiro que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Eu não vou me definir. Eu não gosto de me rotuar, sabe? Porque amanhã ou depois eu posso chegar aqui muito mais desconstruída do que eu tô hoje. E aí vão pegar e vão me julgar. Então eu prefiro não me rotuar. Eu sou a Lady, que vocês estão conhecendo agora. E é isso. Aceita. Ela nem sabia. Ficou sabendo agora que vai participar toda semana que vem desse quadro. Mas ela é um escândalo. Se, olha, se vocês ficaram passados com a Tainá, vocês não sabem o que acontece. Tem que fazer um que gato é essa pra poder botar a Suzy. Pra lacrar, né? Vamos mudar o quadro da semana que vem. De que trans é essa pra que gato é essa? Mulher é um espetáculo, gente. A gente se vê lá. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.